Se você é como eu e sempre jogou Bomba Pet na infância ou joga até hoje mesmo, já deve ter se deparado com alguns sistemas de jogos diferentes do Playstation 2. Antigamente era muito comum no auge do PS2 várias empresas tentarem o futuro, tentarem um novo jogo de futebol para competir com a EA Sports e também com a Konami, com o FIFA e com o PES. Mas acontece mano que no futuro nada disso aconteceu, hoje até temos aí algumas empresas chegando junto, mas eu estou nesse vídeo é para te dizer que sim, existia um jogo de futebol no Playstation 2 que ele era muito divertido, a jogabilidade era muito boa, os gráficos eram muito bons para a época. Estou falando de um jogo da Nanko, chamado Futebol Kingdom e hoje vamos jogar a atualização 2024. Já estamos aqui no Futebol Kingdom Brasil, a equipe que criou esse patch, eu vou deixar o comentário fixado aí do canal dos caras para quem quiser se divertir e também conferir as novas atualizações que os caras estão trazendo. Menuzinho foi todo traduzido para o português e também nas cores, né? As cores os caras também alteraram. E dá uma ligada, tinha modo no jogo de exibição, o amistoso, tinha a Copa Kingdom, tinha ligas e também tinha copas. O modo de copa inclusive tinha a Copa do Mundo, né? Não tinha licença, mas os troféus eram genéricos e era muito parecido com o Bomba Pet e o PES de Playstation 2, né? Tinha copas aí da América, Copa da África, da Europa, Copa do Mundo e por aí vai. Modo Liga também tinha vários sistemas, ó, para você escolher 4, 8, 20 times, muitos times a mais do que você possa imaginar. Dá uma ligada ali no menu, cara. Dava para ir de 20 a 4 times diferentes e... é, só até 20. Também dava para jogar com os 20 players. Seria insano. É tipo realmente o PES e o FIFA de PS2. A rapaziada está alterando ali, fazendo várias modificações, o Matheus e a equipe dele. Aí tem vários times brasileiros já, como vocês podem ver, o Grêmio, Bahia, Fluminense, o Grêmio. E não é só isso, cara. Vai avançando aqui, ó. Tem seleções sendo atualizadas, tem outros times brazucas, o Fortaleza, Criciúma, Atlético Goianiense, Bragantino, Vitória. Cara, ele atualizou bastante. Flamengo, o time do Botafogo. Isso aí na versão que a gente trouxe há dois anos atrás, só tinham quatro clubes. Tem o Barcelona, tem o São Paulo, Cuiabá, Manchester City, PSG, o Juventude, Caramba, Real Madrid, Atlético Paranaense e o Cruzeiro. São os times até o momento, ó. Tem Palmeiras, Corinthians e Galo também. Seleção Brasileira, não sei, provavelmente também deve estar atualizada aqui no game. Esse jogo também conta com alguns estádios aí e todos eles são muito bem desenhados. A qualidade gráfica realmente surpreende, principalmente pra quem nunca jogou e se compara isso a um game de PS2 que foi a única versão que teve. Tinha sistema também, ó. Aparentemente de chuva, raio, sol, noite e dia também pra você alterar inclusive o horário da partida, ó. Três da tarde, sete da noite ou deixar aleatório. E sim, ó, os times brazucas também. Seleção Brasileira, Argentina, seleções atualizadas. Mano, isso aqui é PS2, véi. Isso aqui era um game criado do zero pra competir com grandes empresas que já estavam há muitos anos aí no mercado do futebol. Aí você se pergunta, por que eles não investiram mais, mano? É verdade que as licenças são bem caras, mas se o game, cara, trouxesse ali a qualidade gráfica, a jogabilidade que eles já possuem, trazendo algumas licenças, com certeza esse game, a Namco, tinha evoluído bastante. Esses gráficos de tipo uma grade aí, é o emulador que eu tô jogando. Aí é um bug que tem nele, mas isso não tem no jogo original, evidentemente. Mas dá uma ligada, cara. Seleção Brasileira, como que tá maneira? Os jogadores ali, ó. Cara, o estilo do uniforme também muito bem feito. É o Ronaldinho Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Tá na face dele, né? Mas aí o cara atualizou já os nomes. Em breve, provavelmente, os caras vão tentar implementar aí faces pros jogadores. Você pode ver que um deles é o Veron na Argentina. Bora lá, moleque. Tá achando que esse aqui é os primórdios dos primórdios dos games aí no PS2. Vem jogada, vai pra cima. Ah, golaço, mano. Dá uma ligada que a rende até hoje, ela é melhor do que era antigamente. E realmente, ó, o Martinelli foi feito em cima da face do Ronaldo Fenômeno. Caraca, velho. Sente... Que isso? É muito divertido. Tentar golear e o time da Argentina, hein, velho. Dá um chute de longe. Prepara ali, marcação do Zer, mano. Eu estava muito ligada. Chutão pra frente, ó. Deu lançamento. Vou quebrar esse maluco. Ó o cartãozinho vermelho. Tá expulso o Marquinhos, mano. Realmente, ó. O cara atualizou os nomes ainda. Não atualizou as faces, nem o jeito, o estilo e a cor, né, da pele. No caso, o Marquinhos ali tá com a face, com o corpo do Juan. O Juan, o Juan zagueiro brasileiro lendário aí de Copas do Mundo. Jogou, encerrou sua carreira no Flamengo. Vamos lá, Vinícius Júnior na cobrança. Como é que... Ah, cara, olha só. É tipo FIFA, hein, mano. Olha lá. Você escolhe a posição que vai pegar na bola. Vou tentar bater sim, ó. Um pouco embaixo, não tanto. Vamos ver. Enchi demais a barra. Não, ia bem, velho. Ia bem a batida. Ó o Vinícius Júnior tá com a face do Rivaldo. Vamos ver outros times aqui, ó. Tinha o menu editar também. Dava pra editar, provavelmente, até o uniforme dos times. Vamos ver aqui a equipe do Flamengo. Cara, tinha como editar tudo, mano. Até os uniformes, ó. Menuzinho de editar aqui era completaço. Tá lá, mano, ó. Eu mesmo editei o uniforme do Flamengo. Vamos aqui num torneio. Agora é só pra gente testar. Vamos com quatro equipes. É o mínimo que dá pra colocar. E a gente vai jogar as semifinais. A escalação do time do Flamengo aí, rapaziada. Vamos com esse sistema. E tá atualizado, né. Tem o De La Cruz aí já. É, o Galo tá ali com uns detalhes em azul, mano. O uniforme dá pra editar. Ele não tá certinho. Ficou meio parecendo com o do Cruzeiro. Galera cruzeirense aí vai ficar pistola. Mas olha só a qualidade gráfica aí do estádio também. A gente tá jogando em outra arena. E é um jogo de semifinais de Copa. Aí tem todos aqueles detalhes. Tem uma cutscene de entrada dos jogadores também. Olha a visão aérea aí do gramado. Era gráfico de PS2, mano. Isso aqui é 2000. Se o PES foi até 2014, o FIFA também até 2014 no PS2. Imagina esse jogo se os caras seguissem editando. Seguissem lançando novas versões. Os gráficos seriam muito melhores. Tem um chute ali quase, quase surpreende o nosso goleiro. É o Hulk, mano. Se liga no replay da jogada. Tem bandeirões aí também com a bandeira do Flamengo. Torcida aqui na gameplay era em 2D. Assim como os repórteres ali de fundo, seguranças e tudo mais. Mas nas cutscenes os caras eram em 3D. A chance ali é boa. Vamos caprichar, moleque. Fintou bonito. Golaço, mano. Golaço. Gol do Pedro. Ah, véi. Se os caras criarem ali a animação. Editar, fácil. Editar tudo. Se bem que no menu editar, eu acredito que tem essa opção ali também. Mas, cara. Muito maneiro esse jogo. Ele teria um futuro brilhante pela frente se a Nanko continuasse, né? Se tem alguém da Nanko assistindo esse vídeo, criem um jogo de novo, mano. Dê em sequência essa bagaça. Vamos ficando por aqui, rapaziada. Lembrando que o canal do editor está aí no comentário fixado. E lá você encontra esse game para se divertir. Tamo junto é nóis. E até a próxima.